Eu quero falar para vocês a respeito desta constelação. E falar de uma constelação com bonecos ou figuras é falar de um momento muito especial na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa chega e procura um profissional da área de saúde e apresenta uma queixa, uma doença grave, que foi esse caso, uma doença que comprometeu a vida dessa pessoa. E eu estou falando de um caso de trombose, um caso de trombose repetida que ela teve desde a juventude dela. Estou falando de uma mulher de, não lembro a idade, mas aproximadamente 50, acho que 48 anos. Então, mas isso pode ser expandido para outras doenças. Então, as pessoas procuram uma ajuda porque tem um problema, um problema real. E só que esse problema real não é o real problema. Então, como assim, doutora D'Ailton? O problema, a doença, é aquilo que ela vê. É aquilo que faz sofrer, aquilo que traz a dor. Então, essas peças, elas posicionadas, quando você sabe fazer a leitura, e muitos consteladores têm essa arte, você abre uma janela no subconsciente dessa pessoa e você entra lá e traz uma informação de volta para ela. Então, se você tem uma doença qualquer, pode ser ansiedade, pode ser uma depressão, uma dificuldade em concentrar, pode ser uma insônia, pode ser uma dificuldade digestiva, uma dificuldade de relacionamento, se você tem sintomas de menopausa, se você tem menstruação aumentada, se você tem um mioma, se você tem um nódulo na mama, se você tem um nódulo na hipópsia, se você tem dores musculares, se você tem doença autoimune. Então, todas essas doenças têm um significado. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, quando essa pessoa chegou, ela contou um pouco da vida dela, lógico. Ela contou que ela teve dificuldades com a mãe, que ela não foi vista pela mãe, e que desde a infância dela, ela sentia essa dificuldade com a mãe. Então, o primeiro ponto no atendimento individual é você criar esse rapport, criar essa linha, esse momento onde a pessoa que traz sintomas se sinta à vontade para falar para você aquilo que realmente ela sente. E isso, um profissional, ele pode desenvolver, ele pode treinar para trazer ao cliente. Agora, você está falando, doutora, somente de casos de atendimento de constelação? Não. E você tem casos de atendimento de coach, de advogados, terapia, psicólogos, tantos relacionamentos dois a dois são importantes. Alopecia androgênica. Já constelei, sim, e tem um significado. Então, fica aqui comigo, peça atenção nessa live, que você vai entender um pouco do significado da doença. Quem sabe, num outro momento, você pode entender o significado da sua doença. Então, vamos lá. Primeiro, eu explico para a pessoa que existem as peças quadradas e existem as peças redondas. Então, as peças quadradas, eu falo isso olhando para a pessoa, ela tem a ver com o universo masculino e as peças redondas o universo feminino. Então, logo de cara, quando uma pessoa, uma mulher, escolhe uma peça masculina para representar ela, eu já vejo um conflito que começou lá no útero. E que conflito é esse? De alguma maneira, ela se posiciona, ela se identifica com o masculino. Então, uma das possibilidades, é lógico que é uma delas, é que a mãe dela esperava que ela fosse um menino. A mãe dela pode falar que não. A mãe dela pode falar, não, você era muito esperado, eu queria uma menina. Pode falar. Mas, lá dentro, ela sentiu. E essa verdade, às vezes, a pessoa não fala, mas aparece, como eu disse, num posicionamento de peças de uma constelação do inconsciente. tá? Então, eu já volto a falar um pouco disso. E aí, eu pedi para ela posicionar ela, a mãe dela e o pai dela. E aí, ela coloca a mãe dela também como uma peça masculina. Então, isso já dá um outro referencial. que é o feminino dela, a referência feminina dela é uma mulher que estava deslocada do seu feminino, estava mais para o yang, estava do lado masculino. E quais são as características de uma mulher que está no masculino? a característica fundamental é que essa mulher ela vai querer, ela vai necessitar de gerenciar as coisas. Ela quer controlar as coisas. Ela quer que as coisas saiam do jeito que ela quer. E isso passa a ser algo constante, faz parte do dia a dia dessa pessoa. E quando ela aprende isso como referência de filha, ela associa o feminino dela também, como a gente vê aí na peça, a um posicionamento masculino dentro da vida. E isso vai determinar as relações dela. E para completar, vocês veem que ela coloca o pai como uma peça feminina. claro, porque para existir o balanceamento, o relacionamento, se a mãe dela estava no yang, ela vai atrair um homem que está por vinho. Se a mãe dela precisa controlar, ela vai buscar um homem que precisa ser direcionado. Então, um chama o outro. exatamente, esse cenário, ele é muito incrível. E é que é importante nós lembrarmos algo, que as relações humanas não são aleatórias. As relações humanas seguem princípios, seguem um ordenamento, existem leis naturais e, vamos dizer, sustentam, coordenam as relações humanas, particularmente entre um homem e uma mulher. Mas não são. Então, assim, tem algumas mulheres que falam, ah, mas eu, história do dedo podre. Não. Algo em você está atraindo aquele padrão de homem para que você olhe para algo do seu passado que está estruturado daquela maneira. Então, porque as pessoas são espelhos e como espelhos as pessoas nos trazem situações para nós modificá-los, nós crescermos. Como conseguimos inverter essas relações? Gil, se não é fácil. Então, você não reverte essas relações. Se você se descobre uma mulher controladora, você, eu também não gosto desse termo dedo podre também não, porque, na verdade, nós atraímos, lei, né, lei da atração. Então, a gente não reverte essas relações, você modifica você. Eu costumo dizer que para as mães que querem, tem filhos problemáticos, eu falo assim, a melhor maneira de você ajudar seu filho é você mergulhar no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor fica a sua vida, mais leve, mais consciente e você se torna uma mãe melhor, um pai melhor, quando você mergulha no autoconhecimento. Então, você não reverte essa sensação. Quando você está, se uma mulher ela está no yang, ela está no positivo, ela está no controle, ela está mandando, ela quer que tudo saia de jeito dela, o filho faz uma coisinha diferente, ela vai lá e entra. Quando ela vai para o feminino, ela deixa de fazer isso. E, naturalmente, este homem que estava no yin, que era um homem maternal, que era um homem mais direcionado, o masculino dele começa a desabrochar naturalmente. É incrível, quando a mulher vai para o feminino, o homem entra no masculino. E isso já é comprovado em muitos casos. Então, essa paciência, ela trazia essa questão com a mãe dela. E essa mãe que tem esse padrão masculino, ela, naturalmente, ela é muito exigente. Então, toda mãe muito exigente gera filhos e filhas inseguros. Toda mãe que exige muito dos filhos, o filho ou a filha vai sentir que por mais que ela faça, nunca consegue satisfazer a mãe. E, naturalmente, filhas e filhos de mães exigentes, conscienciosas, perfeccionistas, tendem a ser medrosos, inseguros, com esse sentimento que está incomodando, com esse sentimento de que nunca vai, que não é bom o suficiente, é um sentimento muito profundo de alma. Então, quando você, quando uma pessoa faz essa migração desse lugar de querer controlar as pessoas e o meio que envolve, e aí ela quer transformar, quer mudar o pai, quer mudar a mãe, ela quer, ela se mete na vida de todo mundo, é natural isso. Ela sai da essência dela. Então, essa filha que é a cliente desenvolve uma doença que eu disse que é a trombose, e o que é a trombose? É um pouco isso, é a sensação de não ser boa o suficiente, mas de se sentir desprotegida, porque essa mãe também, por estar no yang, ela vai invadir, ela vai invadir essa filha. Doutora Tami, Tive uma mãe e voz exigente, exato doutora, né? O que que acontece? Porque a pessoa que é muito exigente, ela precisa que tudo em volta esteja do jeito que ela quer para se sentir segura. E é uma ilusão porque nunca vai estar segura e nunca vai ser do jeito que ela gosta. Então, vocês viram a riqueza de um momento como a pessoa coloca as peças, isso numa consulta médica, né? Que eu tô tratando de uma doença grave, como ela viu, e ela posiciona a doença na frente do pai, né? olhando pra mãe, entre ela e a mãe. Olha só, Rosana, minha mãe sempre exigiu muito de mim, lembro disso, quando tinha três anos, isso é possível? Rosana, sua mãe exigiu de você desde que você tava dentro do útero, né? São pactos, são exigências, mas isso é um problema dela, né? Não ser boa o suficiente, só que existem doenças, isso nós vemos pelas cinco leis biológicas, que são frutos disso, não me sinto boa o suficiente. Então, você vai ter doenças de um determinado sistema do corpo, né? São doenças organizadas com isso. Lei da atração, quando a gente precisa enxergar algo, a gente acaba atraindo. Então, e aí, o que que acontece? Essa, agora faço uma pergunta pra vocês. Que tipo de marido essa cliente atraiu? Que tipo de cliente, marido, essa dor, essa cliente atraiu? Exatamente como o pai. É um marido que cuida de tudo e faz supermercado, faz a comida, ele só falta arrumar a casa, mas ele entrou nesse lugar, esse homem maternal. Não existe homens maternais? Sim, existem. Existem essas mulheres com esse padrão? Sim, e eles se atraem para que sejam complementos durante o tempo, mas ambos estão fora da sua. o homem está fora do seu masculino e a mulher está fora do seu feminino. Só que aí tem um grande problema. Um homem fora do masculino e uma mulher fora do feminino, eles não se atraem como homem e mulher. Eles se atraem como duas pessoas, como duas pessoas, atores estão atuando, interpretando papéis que lhes forem dar. Exatamente, o marido maternal. Então, a doença dela, e aqui é uma visão maravilhosa que essa visão da medicina me traz, ela serve de proteção. A doença dela, e quando a mãe dela olha para ela, ela vê o quê? A doença dela. muitas vezes a doença nos traz um ganho. Uma pessoa, uma, quantas vezes você vê, mães, avós, que estão ali doentes na cama, ah, minha filha, eu queria que você fizesse isso por mim. Todo mundo corre e faz, porque a doença traz poder. pergunta da Kari, quando a mulher está fora do feminino, é possível atrair um homem dentro do masculino? Kari, quando a flor se abre, a abelha chega. É uma questão de atração, isso é lei da física, é lei da física. Masculino, positivo e negativo. Se uma mulher está no positivo, ela não vai atrair um positivo, positivo se repelem, aqueles dois imãs que se repelem, o imã atrai, o positivo atrai o negativo. Então, uma mulher, quando ela está fora do feminino, ela vai atrair um homem fora do masculino. Agora, a boa notícia é que ambos podem fazer uma jornada de autoconhecimento e caminhar junto a algo saudável para os dois e aí sim entrarem num outro nível de relacionamento. Quando a flor se abre, a abelha chega. Pois é, algumas mulheres não conseguem relacionamento ou estão sozinhas ou não conseguem ter uma vida conjugal. Olha que interessante, quem chegou aqui. você falou em atração, você veio aqui, né, sua bonitinha? Interessante. Os animais, eles fazem parte das constelações. Eu fico incrível como, eu acho incrível como, às vezes, estão fazendo constelação, entra gato no meio, entra na câmera, na vida, tem cachorro que entra na na pessoa que está sendo constelada lá, às vezes, num atendimento online. Esse caso foi um atendimento presencial. Então, vocês verem, vocês veem como essa questão da colocação das peças abre um universo maravilhoso? Estão vendo isso? Exatamente. Tanto para consteladores, como para médicos, fisioterapeutas, advogados, coaches, todos esses profissionais podem ganhar muito sabendo como lidar com isso. E é justamente isso que eu vou fazer no final desse mês de abril. Eu vou dar um curso de constelação de atendimento individual usando bonecos, usando figuras, usando âncoras de solo, onde vou dar todo um resumo da teoria da constelação. Isso é para consteladores, para quem já conhece, né? E fazer essas leituras. Essas leituras são muito incríveis, com exemplos, com exercícios, né? Então, você faz sentido para você, você quer entrar nisso. Lá nos links da bio, você vai ter mais informação. Dia 28, sexta-feira, começamos às 19 horas, onde nós vamos trabalhar os alunos, chegada, tema dos alunos, sábado de manhã, ainda o tema dos alunos, né? Sábado da tarde, a gente vai fazer um resumo dessa abordagem da parte teórica e daí domingo é parte prática com supervisão, dia 30 e depois dia 1º de maio encerramos ao meio-dia. Só tem mais três vagas e são 18 vagas no total. Então, essa leitura mudaria minha sessão de fisioterapia, com certeza, sim, Rosana. Mudaria, porque você passaria a trazer a consciência da pessoa, né? A maioria das pessoas, aqui, a Simone diz, das nossas dificuldades estão na relação com o pai, mas sim, mas isso também aparece no posicionamento das peças e isso é possível você ressignificar. Te espero aqui na Nova Zelândia. Ô, Rosana, não fala duas vezes que a gente volta pra aí, hein? Renata diz, a gente se atrai o que precisa ser visto, exatamente assim como você tá aqui nesse momento comigo, eu tenho certeza de que essa live surpresa que fez significado pra você. Gostou? Comenta. Quer compartilhar com alguém porque faz sentido? Compartilha. Sentiu-se motivado? Ah, Rosana, dá pra você fazer online também, viu? Tem gente aí da Nova Zelândia que vai fazer. Então, vai ser transmitido ao vivo pras pessoas do Brasil todo, tá? E o curso vai ser interativo com pessoas ao vivo também pelo Zoom. Então, fica aí o convite, né? Espero que essas três pessoas que vão se inscrever possam fazer parte desse grupo e a gente se vê em breve. Um bom resto de Páscoa pra vocês. Beijo no coração. Beijo no coração. Pronto. Fiz a live de vender. E aqui tá pronto. Vamos terminar. Tchau. Tchau.